Fala, galerinha do Pai Dego Concurso, tudo tranquilo com vocês? Olha lá, pessoal, começando novamente a maratona aqui para o concurso da Prefeitura de Castanhal. Segundo o prefeito, está aí na porta para sair o edital, beleza? Nível fundamental, médio e superior. A gente está trabalhando aqui nível fundamental e médio, matemática e raciocínio lógico. E hoje a gente vai resolver cinco questões de nível fundamental, tá certo? Você que está se preparando aí, né? Belém, Castanhal, regiões aí. Então, fique ligado aí na banca FADESP, certo? Que pode ser que seja essa banca, então a gente vai estudar o último edital para você sair na frente, ok? Então, nós vamos resolver cinco questões aqui bem tranquilas para você que vai fazer nível fundamental, tá certo? Então, se liga aí nas questões como é muito simples e fácil, ok? Então, vem comigo aqui, presta atenção. Primeira questão diz o seguinte, ó, 2020, né? Banca FADESP. Uma montadora de carros possui duas lojas em uma cidade. Cada uma das lojas possui um gerente, cada um desses possui três coordenadores de venda e cada um dos coordenadores de venda possui dois supervisores de área. O número total de funcionários que estas duas lojas têm é igual a... Muito simples, pessoal. Ó, primeiro nós vamos identificar aqui, ó, que são o quê? Duas lojas, né? Então, eu vou dizer aqui que um é a loja A e o outro é a loja B, tá certo? Então, vamos contar aqui quantos funcionários a gente vai encontrar aqui nessas duas lojas dessa montadora, ok? Então, vem comigo, ó. Cada uma das lojas possui um gerente, pessoal. Então, neste caso aqui, começando com a loja A, cada um possui um gerente. Então, eu vou colocar aqui, ó, um gerente, né? Que é um gerente aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Um gerente aqui na loja A e um gerente aqui na loja B, tá certo? Bom, eu já tenho essa informação aqui, ó. Possui um gerente. Agora, cada um desses gerentes possui três coordenadores, ó. Possui o quê? Três coordenadores. Então, eu vou colocar aqui mais três coordenadores. Mais três coordenadores, ó. Vou colocar assim, coordenadores. Mais três coordenadores. Tanto a loja A como a loja B, ok? Desses três coordenadores, ó. Vamos grifar aqui, ó. E cada um desses coordenadores de venda possui o quê? Dois supervisores de área. Então, cada um desses possui dois supervisores de área. Então, aqui eu tenho três, né? Então, ó. Três coordenadores. E cada um deles possui dois supervisores. Então, aqui eu tenho dois supervisores, ó. Dois supervisores, cada um. Da mesma forma aqui a loja B, ó. Dois supervisores. E agora é muito simples. É só contar quantos funcionários a gente encontrou aqui. Beleza? Ó. O número total de funcionários que essas duas lojas têm é igual a... Então, vamos contar aqui, ó. Eu tenho... Observa que a quantidade de funcionários da loja A é a mesma quantidade da loja B. Então, eu posso somar a quantidade de A e depois multiplica por dois, certo? Ó. Um gerente, mais três coordenadores, quatro. Mais dois supervisores aqui, ó. Dois aqui, dois aqui. Dá um total de seis, né? Então, seis com três aqui, nove. Mais um, dez. Então, se tem dez funcionários aqui na loja A, então vai ter dez também na loja B. Então, aqui eu tenho dez funcionários. E aqui também eu tenho dez funcionários, ó. Então, o total aqui será quanto? O total será... Será vinte. Vinte funcionários. Gabarito aqui, letra D. Certo? Bem tranquila essa questão aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá pra próxima. Olha, a segunda questão diz o seguinte. Questão de gráfico, né? Pra gente interpretar aqui. Então, diz o seguinte, ó. Durante a aula de matemática, a professora da turma realizou uma enquete com todos os alunos presentes para averiguar a preferência deles em relação a algumas disciplinas, o que cada um deles indicou apenas uma disciplina como favorita. Então, eu tenho aqui o gráfico, certo? E ele diz aqui o seguinte, ó. Com base na análise do gráfico, pode-se afirmar que... Bom, eu tenho aqui, nesta coluna, né? História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Arte Visuais, né? Que são essas barras aqui. E aqui eu tenho os números de alunos, ó. Aqui eu tenho o número de alunos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze e quatorze. Tá certo? Então, eu preciso identificar isso aqui no gráfico. As colunas das disciplinas e a quantidade de alunos ali. Tá certo? Bom, então vamos analisar o gráfico. Na letra D diz o seguinte, ó. A quantidade de alunos que preferem História supera, em duas unidades, a quantidade de alunos que preferem Sociologia? Então, vem aqui pra História. Cadê a História? Bem aqui, ó. História. Deixa eu colocar aqui, ó. História é essa barrinha aqui, ó. Realmente, olha, ela tem exatamente doze alunos, né? História. Agora, vamos para a quantidade de Sociologia, né? História tem doze alunos, Sociologia. Vamos ver se realmente a letra D está certa. Se História supera em duas unidades a quantidade de alunos que se referem à Sociologia? Vamos lá pra Sociologia. Está bem aqui, Sociologia. Olha, Sociologia é exatamente dez alunos, ó. Professor, então tá certo, né? Olha, se Sociologia tem dez alunos e História tem doze, então realmente História, ela tem dois alunos a mais, né? A quantidade a mais do que a Sociologia. Então, só pode ser o gabarito letra A. Beleza, professor? Mas pode ler o restante? Posso, ó. Na letra B, é o seguinte. O número de alunos que preferem artes visuais é menor que o número de alunos que preferem geografia? Então, olha lá. Geografia, aqui, são oito, né? Artes visuais também são oito. Então, eles são iguais. Aqui está dizendo que artes visuais é menor do que o número de preferência que preferem geografia. Está errado. Na letra C, os números que preferem filosofia e sociologia somam ao todo dez. Então, vamos lá. O Sociologia e Filosofia. Sociologia, tá aqui. Filosofia, Sociologia. Sociologia, aqui, eu tenho dez. Filosofia, aqui, eu tenho seis. Então, dá dezesseis e não dez, como diz aqui. Tá certo? Na letra D, os alunos que preferem História ou Geografia somam ao todo vinte e dois. Então, vamos lá. Pessoal, História, eu tenho doze, né? E Geografia, aqui, eu tenho oito. Então, dá vinte e não vinte e dois. Por isso, gabarito correto é a letra A. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? É uma questão de interpretação aqui. É só analisar o texto aí. E analisando o gráfico em barra, a gente consegue resolver uma questão dessa simples. Tá bom? Lembrando que essas questões são de nível fundamental. Ok, pessoal? Olha a próxima questão também. De barra, certo? De dois mil e vinte. O cargo aqui de Serviços Gerais. É o mesmo texto e ele diz para você analisar o gráfico. Ele fala assim, de acordo com as informações expressas no gráfico, o número total, sempre grifa aqui, o que ele está pedindo. O número total de alunos que representam a enquete é igual. Qual o número total de alunos? Então, vou ter que somar aqui a quantidade de alunos de História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Arte. Certo? Então, vamos lá. História aqui, eu tenho quanto? História, eu tenho 12. Então, História, eu tenho 12. Mais, aqui, Geografia, eu tenho quanto? 8. Geografia, eu tenho 8. Mais, Filosofia, eu tenho quanto? 6. Mais 6. Sociologia, eu tenho 10. E Artes Visuais, eu tenho quanto? 8 também. Certo? E agora, é só somar. Então, vamos somar aqui para ver a quantidade que responderam essa enquete. Ok? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 12. Mais 8 vai dar 20. Mais 6 vai dar 26. Mais 10 vai dar 36. Mais 8 vai dar exatamente 40. 44, ou seja, 44 for a quantidade de alunos que participaram dessa enquete. O gabarito, então, dessa questão é a letra C. Beleza? Muito tranquilo também, né, pessoal? Muito tranquilo. Vamos lá para a questão 4. Ó, uma pessoa comprou um ar-condicionado da seguinte forma. Deu uma entrada de 250 reais, olha, uma entrada de quanto? 250 reais, e o restante do valor foi pago em 10 parcelas, ó. 10 parcelas de quanto? 150. O valor total do ar-condicionado é igual a... Bom, primeiro, eu vou colocar aqui a entrada, né? A entrada foi de quanto? A entrada... Observa, pessoal, que estou fazendo passo a passo, porque esse é nível fundamental, tá bom? Muita gente está parada aí. A entrada foi de quanto? De 250 reais. Então, eu vou colocar aqui os 250 reais. Ok? E também, após a entrada, o restante foi parcelado, ou seja, pago em 10 vezes, ó. 10 vezes de 150 reais, ó. 10 vezes de 150 reais. Ok? Então, é só somar esses dois aqui e ver quanto foi o valor desse ar-condicionado. Ok? Então, eu tenho 250, mas 10 vezes de 150. Então, eu vou precisar calcular isso aqui, né? Vou precisar calcular, ó. 150 vezes 10, ó. 0, 0, 0. 1 vezes 0 é que deixa uma casa, ó. Vai dar 0. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1, né? Então, aqui, ó. 0, 0, 5 e 1. Ok? Então, aqui dá 1.500, ó. Então, esse resultado aqui, 10 vezes de 150, dá exatamente 1.500. Aí, você vai somar agora com quem? Você soma aqui com os 250 que foi da entrada, né? Muito cuidado quando você fizer essa soma. Ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, você vai fazer o seguinte cálculo, ó. 1.500 mais, ó. Ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, ok? Então, aqui, ó, vai dar 0, 5, 5 mais 2 vai dar 7, abaixo 1, ok? Então, ou seja, dá 1.750. Foi esse o valor de quem? Do ar-condicionado. Por isso, o gabarito aqui é a letra C de casa, ok, pessoal? A gente vai para a última questão. Essa questão também aqui é muito tranquila, ó. Ó, Kátia é dona de uma padaria e sua produção diária de 750 pães foi embalada em pacotes com 3 unidades cada. O número de pacotes de pães foi igual a... Bom, então, ela trabalhou o seguinte aqui, ó. A produção foi de 750 pães e a embalagem foi de exatamente 3 unidades em cada embalagem. Então, eu vou pegar aqui os 750 e vou dividir isso aqui em pacotes de 3 unidades, ou seja, em cada pacote vai ter 3 unidades, tá certo? Então, é só dividir, aqui é uma questão de divisão, ok? Então, vamos lá, ó. 7 é maior que 3, eu posso dividir aqui, né? Então, aqui, qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que dá 7? 1 vezes 3, pessoal, é 3. 2 vezes 3, pessoal, é 6. 3 vezes 3 é 9, passa de 7, então só pode ser o 2, ó. 2 vezes 3 é 6, né? Para chegar em 7, falta 1, ok? 1 não dá para dividir aqui para 3, então abaixo 5. Agora, eu tenho 15. 15 dividido para 3 vai dar 5, né, pessoal? Porque 5 vezes 3, que é o inverso, vai dar 15. Para 15, nada. Tem esse zero aqui, você pode acrescentar aqui. Ou seja, nosso gabarito é a letra A. Ou seja, o número de pacote de pães foi igual a 250. Cada pacote tem 3 unidades, ok? Beleza, pessoal? Então, essas foram as 5 questões que a gente viu hoje, né? De ensino fundamental completo, ok? Aí, para a Banca Fadesp. Beleza? Então, se você está se preparando aí, vem aqui para o Paidegua Concursos. Não temos só online, mas vamos ter um curso preparatório, tá? Presencial. Está localizado lá no Colégio Setem, tá certo? Então, se você quer mais informações, eu vou deixar o contato aqui. Se você quer se preparar para esse concurso ou outros concursos, tá bom? Vou deixar o contato aqui embaixo e você pode estar falando conosco, tá bom? Sobre o curso online. Se você não é da cidade de Castanhal ou é de outra cidade ou região ou município, tá bom? Então, você pode entrar em contato, pode fazer o curso online. Excelentes professores. Você vai assistir às aulas ao vivo. E, claro, vai ser enviado um material para você. Nós vamos ter semanalmente mini simulados em um simulado por mês. Então, você vai pagar um valor bem conta, né? Bem conta mesmo para você. Então, eu aguardo você para se matricular aí no Paidegua Concursos, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. E, claro, vamos continuar resolvendo aqui as questões gratuitamente aí da Banca Fadesp e outros concursos, tá bom? Valeu!